Oi gente, tudo bem? Bom, hoje é domingo, eu não trouxe a minha câmera, eu vou gravar com o celular mesmo, tá gente? Porque mais tarde eu vou ali na casa onde minha esposa e meu cunhado tá construindo, eu tô dando... Pera aí, aqui. Então eu vou gravar com o celular mesmo. A imagem não vai ser a mesma da câmera, né? Mas, deixa o like nesse mesmo, comenta aqui embaixo. E é isso, gente, tá aqui na minha sogra, eu vou mostrar aqui. Vem, Maria. Depois ela vai lá ver a casa da Bia, vamos? Vamos, Maria? Não, você tá de meia, você vai encarar de tudo a meia. Coloca o sapatinho. Cuidado sem enxada aí. Tá medo, né? Vamos? Tá bom. Eu tô aqui, boneca. Gente, eu tô com essas coisas até agora no rosto, ó. Deixa eu ver com isso. Vamos? Cadê a Maria de vestida? Ai gente, que céu lindo que tá. Tá lindo. Vai, Maria. Você tá indo? Então vem. Cheguei, vamos sentar aqui. Mamãe, não. Pera aí. Pera aí. Deixa eu pegar um negócio aqui, vem. E caiu a moedinha. A moeda. A moeda. É. Mamãe. Cadê a Maria? Olha, tá indo fora. Tá escuro agora. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vim devagar. Como é que você tá com medo? De quê? Eu tô com medo da maquilha. Do quê? Do quê? Do quê? Ah, daquilha é coloral. Deixa eu ver. Vovó tá emprantada aqui, ó. Maria tá com medo coloral, ó. Não faz nada, Maria. Parece que eles passaram em que tá com o bico aberto esperando comida. Não parece, Maria? Tá com medo? Você tá com medo, não? Não. Vai, não vou fazer nada. Vou deixar aqui, ó. As plantas da vovó. Tá bom? Coloral. Natural esse aqui, ó. Mamãe, não faz nada de mim. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É natural. Olha, deixa o dedo a gente colorido, ó. Mamãe, deixa eu ficar. Lavar a mão. Lavar a mão. A luz estoura, estoura essa luz. É muito amarela. Nossa, ficou bem cruzado, meu irmão. Espera aí. Vai, Lise. Consegue? Vai aqui. A criança, você vem antes pra lavar a mão. Só pra querer mexer com água. Olha a criatura. Ela vai ter a minha chaconeira. Pronto. Agora eu vou chacolar a mão. Vamos enxugar. Vamos achar um lugar pra enxugar. Cabelo solto. Vamos. Já enxugou? Enxugou. Enxugou. Você quer comer sozinho com a mamãe? Rapidinho, mas eu não quero mais rápido. Ai, você não quer mais rápido. Mas mamãe, não coloca a mão. Não coloca a comida que você não tá. Quem disse que eu amasse com a comida que você não tá? Isso é mal. Nós fomos o teu sonho. Né? Né? Ó. Come tudo, hein? Tomate. Eu quero... Vamos comer tomate? Primeiro come as cobranadas, hein? Eu tô... Eu tô... Tá comendo, hein? Eu me empolgando. Vamos? Andar de bike, ó. Não, não. A bike da Bia. Vamos ver se eu consigo andar. Espero não pegar muito. Deixa eu ligar o ventilador. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Para a luz. Deixa eu ligar. O ventilador. Fui, fui, fui. Agora a luz vai estourar. Tô na bike da Bia. A Maria tá brincando até, gente. Olha o céu azul bonito. Tem que pegar... Olha o tanto de... Fezinha na minha testa. Vou voltar para trás. Que eu não vou conseguir filmar. E... Vou de bike. Deixa eu ver. Vou virar. E? Oi. 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 O ventilador. Oi. 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 tá andando de bike? peraí deixa eu tirar uma foto do Maria gente, tô na rua eu vou andar de bike na rua andar de saio, né? nunca vi, mas minha saia é molinha, sabe? não é que ela saia, é precadinho vamos ver como eu vou fazer, né? andar com a mão só tá escuro, tem que tá claro, né? as crianças estavam todas andando e eu, uma criança, na bicicleta percebida a Bia não tá aqui minha saia tá erguendo aqui, povo tá bem escuro ó o cachorrinho da Bia ó o cachorrinho da Bia, cadê? ali, ele ali tô no meio da rua aqui, povo depois eu vou tem que andar logo ai, solta muito quente vamos lá vamos andar de bike ó, gente de bike e a Maria tá ali a Maria tá fresca, gente você não tá mostrando ela? tá fresquinha, fresquinha e eu só andando aqui gente, eu tô aqui, ó onde meu esposo e o irmão dele tá construindo tá, ele ajuda o irmão dele vai, bichinho meu não mordido de mim ardeu não mordidinho de mim, bichinho na gente ó aqui vai ser o que, urso? aqui vai ser o que? a cozinha? aqui? aqui? nossa, tá muito escuro aí aqui é a cozinha deixa eu ver se tá conhecendo certo ó mamãe não, aqui é a cozinha e aqui é a sala fala, Maria aqui pelo jeito é um banheiro ó é um banheiro, né Maria? aqui eu acho que é um quarto deve ser um quarto ó ainda tá sem teto aqui deve ser outro quarto ó e aqui é uma sala é aqui é uma janelona, hein? uma bruta de uma janela e aqui no fundo não sei, vai ser eu acho quintal vamos ver tem que fazer muro aqui eu acho, hein? ó, gente aqui no fundo vai ser quintal eu acho aí tem que fazer os muros tem que fazer os muros tem que fazer os muros aqui, né? o outro, ó tem que fazer os muros aqui, né? tem que fazer os barrancos e tudo mamãe vamos entrar aqui ali dentro tá o que? aqui é isso, povo meio escuro agora clara ai, tá com os cabelos soltos mas tem um calor meu Deus do céu tem que pegar uma 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 presbira presbira ó, gente aqui, ó essa nova casa da Bela na verdade é do voo da minha sobrinha, né? mas eu acho que eles vão morar aqui eu acho que eles vão morar aqui né? a casa nova da Bela ali, tá trancado gente, um bichinho me mordeu aqui, ó esse aqui é bichinho veio com tudo picadinho, sabe? coçou você quer água, fofa? ó, aqui é o atrás da casa tá bem feitinho tá bem feitinho, na verdade o céu tá azul vamos ir, Maria não já olhou, né? vamos passar pelo fogo não, não vai passar não não? não, terra terra? então vamos voltar vamos voltar, criatura vamos? vamos, Maria ali não dá pra passar tem muita coisa tem terra esse negócio que eles usam eu posso subir em cima eu acho aquela mesinha ó, povinha arteira deixa eu ver o que que é isso? ó, menina bora, povo, ó a Maria ganhou água de coco, ó uma carinha assim e uma carinha assim mas quem toma? quem quer que toma? mãe, né? ela não toma eu já, desde pequenininho dava água de coco tanto no coco natural quanto assim, ó amanhã eu tomo, mamãe ela não... não deixa o like e não tem no canal e ela não tomava vai, vai, vai Maria falou não dá pra me tomar vamos ver se ela toma passei na sorveteria comprei sorvete tá gostoso, Maria? ai, meu Deus do céu a Maria tomando banho de água de coco ela pegou sorvete de nata ó, eu peguei de milho que delícia eu não filmei na sorveteria que é um monte de vergonha tá um calor do verão o verão chegou é tem que ficar na cadeirinha, né? eu peguei em casa comendo chips, ó e eu tava nessa loucinha que tá aqui, ó aqui eu acho que é asinha de chão vamos ver cortes eu acho que é asinha eu acho, não sei não sei o que é eu tô comendo vontade de comer chips nunca parar nunca parar nunca mais, ó vou lavar essa loucinha aqui murchar a barriga ó continuar lavando a louca deixa eu guardar aquele frango ali que é pouco vocês tão vendo só? metade do meu corpo, né? aí eu vou arrumar aqui fazer a mamada Maria fazer a vitamina dela aí eu vou tomar banho ela tá tomando banho agora e eu tô só aqui lavando a louça louça louça, louça, louça gente, vocês não deixaram o like no vlog? pode deixar o like aí, tá? eu mostrei coisa legal a construção lá da casa da Bia da casa do Bodelo lá, né? e é isso daqui a pouco eu volto eu vou encerrar o vlog que ele já ficou bem grande eu acho eu acho quando eu vou ver, gente o vlog não ficou nem 10 minutos vai só desse jeito eu vou gravando mas tem partes que a gente corta, sabe? então é assim a gente vai gravando vai cortando assim